Alguma coisa acontece de repente E muda tudo, nunca fica como está Qual a receita pro melhor ingrediente Quando o vazio já transborda sem parar A cada noite vou ficando transparente E minha sombra não consegue me encontrar Quando é que tudo acaba assim tão de repente Não vejo mais o horizonte a se dobrar Lá, 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 lá Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode E o jeito é não ficar só Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode E o jeito é não ficar só O jeito é não ficar só O mundo está se transformando diferente Do que a gente costumava imaginar O mal agora nos ataca pela frente E pelas costas continua a provocar Nenhuma droga já me é suficiente Nenhum remédio é capaz de me curar Nenhum discurso me parece coerente Nenhum amor está disposto a me amar Lá, 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 lá Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode E o jeito é não ficar só Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode E o jeito é não ficar só 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 Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode E o jeito é não ficar só Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Mas pra que morrer hoje, se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode E o jeito é não ficar só O jeito é não ficar só O jeito é não ficar só